Olá, boa noite. O repórter NBR está no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. O número de investidores cadastrados no Tesouro Direto cresceu e chegou a um milhão em outubro. Mas o que isso significa? E quem pode investir? Quem vai responder isso para a gente é o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. O investimento no Tesouro Direto é uma das possibilidades de investimento que existem no mercado. Como que ele funciona? As pessoas, qualquer pessoa física, eu, você, Zé Luiz, podemos comprar títulos públicos. Esses títulos públicos são papéis que são vendidos pelo governo federal. São por meio desses papéis que o governo federal financia, por exemplo, a sua dívida pública ou gastos extras que não estão previstos no orçamento. Qualquer governo, inclusive o brasileiro, precisa desses títulos públicos e, por conta disso, também se compromete a recomprá-los no futuro, lá na frente. E só um caso muito grave de total deterioração das contas públicas faz com que um governo não recompre esses títulos no futuro. Até porque é dessa forma que ele consegue tocar a administração pública. No Brasil existem diferentes tipos de títulos. Eles podem ser recomprados pelo governo daqui a um ano, cinco, dez ou até mais de dez anos. E quando ele for recomprar esses títulos, ele vai pagar uns juros a eu, você, que investir nessa possibilidade de investimento. Esses juros podem ser indexados à inflação daquele momento em que o governo for recomprar o título. Ou mesmo antes, quando o investidor comprar o título, ele já pode saber qual vai ser a remuneração que ele terá daqui a um ano. Por exemplo, se hoje eu comprar um título, a remuneração que eu terei daqui a um ano é provavelmente a inflação que nós temos neste momento no país. No caso, uma inflação de algo como 7,5%, alguma coisa desse tipo. Ou a variação da Selic, no caso, 14%. Então, é um investimento importante, é seguro e dá um retorno grande ao investidor. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Salva, por essa aula de tesouro direto para a gente. Muito obrigado, bom trabalho para você. E terminou nesta sexta-feira, em Marrakech, no Marrocos, a Conferência Climática da ONU, a COP22. Representantes de mais de 190 países participaram do encontro, que debateu um acordo para frear o aquecimento do planeta. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, participou da cúpula e chefiou a delegação brasileira. Para o ministro, o encontro representa a consolidação do Acordo de Paris e o Brasil teve um papel de liderança na cúpula. O Acordo de Paris foi o acordo mais produtivo em termos de combate às mudanças do clima, porque todos os países que assinaram esse acordo, eles assumiram meta de redução das suas emissões de gases do efeito estufa. Portanto, é um acordo histórico que vai fazer com que se mude o paradigma da produção, da geração de energia, enfim, se mude a economia global. A economia global agora vai transitar para uma economia de baixo carbono. Marrakech significa a consolidação desse acordo. Pela primeira vez tivemos um espaço brasileiro onde discussões foram realizadas, tivemos discussões importantes a respeito da crise hídrica, tivemos discussões importantes a respeito de reflorestamento, tivemos encontros importantes com as ONGs internacionais, lançamos uma plataforma de biocombustível para o futuro, enfim. O Brasil, como sempre, tem tido um papel de muito protagonismo, de muita liderança aqui. E esse papel se reafirmou nessa conversão, o espaço nosso aqui se transformou num centro de peregrinação de vários países. O Ministério da Saúde vai ampliar o acesso a diagnósticos e cuidados das gestantes e bebês. Agora as crianças das mães que tiveram zika na gestação terão acompanhamento até os 3 anos de idade, mesmo sem apresentar qualquer sintoma no nascimento. Aos dois meses de gravidez, a carioca Lidiane teve febre e dores no corpo. Ela achou que era uma intoxicação alimentar. Só no oitavo mês de gestação veio o diagnóstico. O bebê teve microcefalia causada pelo vírus da zika. Eu fui descobrir por oito meses. Até os exames estavam dando tudo normal. Todos os exames. Carolina, filha de Lidiane, também teve o bebê com microcefalia. Ela não apresentou nenhum sintoma durante a gestação. Hoje os dois bebês da família recebem acompanhamento de profissionais especializados. A gente leva para a fisioterapia, para a fonoaudióloga. Aí tem a DIP, aí tem o pediatra normal, tem a neuro e a gente passa pela genética. Aí todos esses médicos. Crianças com microcefalia já recebem assistência integral do Sistema Único de Saúde com acesso à rede de reabilitação, estimulação precoce e apoio psicossocial. Além disso, as famílias com renda inferior a R$ 220,00 por mês têm direito ao benefício de prestação continuada que garante a elas um salário mínimo mensal. E o Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira novas medidas. O atendimento aos gestantes e aos bebês será ampliado. Agora as crianças das mães que tiveram zika durante a gravidez vão ser acompanhadas até os 3 anos de idade, mesmo sem apresentar qualquer sintoma ao nascimento. Vão ser avaliadas outras má-formações, como problemas na fala, na visão e na audição. Além disso, o governo federal está investindo quase R$ 53 milhões para que as mães possam fazer uma segunda ecografia pelo Sistema Único de Saúde no sétimo mês de gravidez. Entendemos que seria adequado fazer essa segunda ultrassonografia até para preparar melhor as mães, para identificar outras má-formações que existam nas crianças e para que tenhamos dados mais concretos, mais efetivos e identifiquemos nas mães a infecção ou não do zika vírus para relacionar com a microcefalia. Porque tem microcefalia que não é do zika e tem mães com zika que não geram crianças com microcefalia. Então, isso vai servir para nós melhorarmos o nível de informação que nós temos sobre o desenvolvimento dessas crianças e a consequência que tem no seu desenvolvimento pós o parto. O ministro da Saúde destacou ainda a importância da colaboração da população no combate ao mosquito transmissor da zika. Nós estamos fazendo uma campanha ampla de mídia para alertar as pessoas sobre as consequências da infecção por zika, dengue chikungunya, que é dengue hemorrágica, mata e rapidamente. Então, nós temos que tomar esse cuidado de alertar a população. Estamos fazendo uma campanha de mobilização nacional a partir do dia 2 de dezembro. Todas as sextas-feiras será dia de mobilização da sociedade para combater focos do mosquito Aedes aegypti. E vamos continuar investindo em toda a nossa rede de prevenção para atenção e identificação dos casos de acompanhamento das crianças em especial das crianças que já apresentaram microcefalia com estimulação precoce, que é a melhor maneira de fazer com que elas tenham uma melhor qualidade de vida. As notificações semanais de microcefalia apresentaram uma queda de mais de 86% se compararmos ao pico do número de notificações de zika em janeiro do ano passado. Desde novembro de 2015, mais de 10 mil casos suspeitos de microcefalia foram registrados no país, sendo 60% deles na região nordeste. Desse número, 2.143 foram confirmados. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações às oito da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 Legenda por Sônia Ruberti